Fala galera, beleza? Dando continuidade agora a aula, vou explicar pra vocês primeiramente como é que funciona um filtro. O filtro você vem na tabela que você quer, você vai em dados e aperta filtro e você disponibiliza essa setinha que abre essa caixa pra escolher quem que você quer que seja filtrado. Por exemplo, vou botar aqui, ó, Café Filho, Campos Salles, Deodoro e Dilma Rousseff. Aí ele disponibiliza só o que você selecionou. Repara que ficou aqui, ó, manteve as células que cada um tava. Café Filho tava na célula A10 e Dilma na A13. Daí você vem e pode tirar e ele volta pra tabela anterior. Mas no caso, ele não mantém, ele não cria uma nova tabela. A filtro avançado ele cria, olha só. Aqui, ó, esse aqui é o filtro dessa tabela. Eu filtrei por nome que começa com D. Apareceu Deodoro da Fonseca e Dilma. Por exemplo, vou botar M. Eles têm o Michel Temer. Vou botar J que tem bastante repetido. Ó, J. Mas se eu quiser também posso escrever João. Eu escrevo quanto que eu quiser do nome da pessoa. Não preciso escrever todo. Posso escrever só a primeira letra e ele dá só as primeiras letras. Só tudo que tem a primeira... Tudo começa com D, ó. Deodoro e Dilma. Aí, ou... Repara que eu crio realmente uma nova tabela. Aqui, ó, eu tava só alterando essa própria tabela e mantendo a célula. Repara que aqui, ó, a célula é A7. É o primeiro da lista sempre, ó. Eu vou botar J e localizar. Tudo aqui, ó. A7, o JL4, esse daí. Ó, vou botar J. Aí só vai ter ele. Entende? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Isso aqui é uma das utilidades dela, né? Por exemplo, se você tem uma lista imensa de funcionários e quer selecionar tudo, não começa com o nome de Sérgio. Vai encontrar todos os Sérgio aqui. Beleza. Agora como é que funciona isso? A tabela... Tabela não, desculpa. O filtro avançado, você vai em Dados, filtro avançado, você escolhe intervalo da lista, que é de onde tu quer pegar. Seleciona aqui de onde tu quer pegar. Pode ser em outro arquivo, pode ser em outra aba, outro arquivo. Intervalo de critério é onde tu quer procurar, daí tu tem que pegar um cabeçalho e onde tu vai mexer. Dá um Enter. Copiar para é onde é que tu vai colocar esses dados. Esses dados eu vou querer aqui, ó. Dá um Enter. E dá um OK. Veio tudo por quê? Porque tava em branco. Vou botar A. Repetir a mesma coisa. Intervalo de lista. Intervalo de critério. Copiar para. Aqui. E dá um Enter. E dá um Enter. Daí aqui, ó, apareceu. Tudo que começa com A. Mas eu não quero ficar indo e voltando, indo e voltando. Eu quero chegar e gravar uma macro e pronto. Eu vou aqui em gravar macro e faço exatamente a mesma coisa. Filtro. Eu já fiz uma macro chamada filtro, mas não tem problema. Por isso que aparece essa... Eu vou passar por cima. Gravar por cima. Vou em dados. Repito exatamente a mesma coisa. Intervalo de lista. Vou um Enter. Intervalo de critério. Copiar para. Vamos parar. Vou atribuir aqui. E pronto. Tenho aqui a minha planilha. Botar J.U. Juscelino. Botar aqui Ernesto. Não sei como é que escreve Geisel. Escreve Ernesto. Ernesto Geisel. Daí eu... O principal diferença é que, tipo, você consegue manter essa planilha aqui. Quer dizer, você mantém essa planilha e cria essa. Você vai criando. Essa é a principal diferença. Que você pode usar. E também a outra diferença é que tu pode simplesmente colocar um nome aqui. O início do nome. E ele já localiza inteiro. Mesmo que tu não saiba o nome da pessoa. Sabe que o nome do cara é Sérgio. E tem 5 mil funcionários. Você escreve Sérgio. Ou sabe a primeira meta. Eu sei que começa com Sérgio. E o sobrenome dele é com S. Você bota Sérgio. S. Localizar. Vai encontrar tudo. Tu pode filtrar em menos pessoas. Do que fosse dessa maneira no filtro convencional. Por hoje é só. Até a próxima aula. Valeu.